E aí galera, tô jogando aqui com o Smurf gente, o Smurf chegou no Stable Guys, já consegui a primeira skin aí ó E esse emotezinho aqui é bem legalzinho mano, cara, eu encontrei um amigo aqui ó, tem um coloquinha, o nome dele é... Eu vi o nick dele, LKZBD se eu não me engano, ele já aparece aqui ó, olha tá vendo ó, ele tá usando o mesmo emote que eu véi Ih, já chegou a ter bem o emote de raio mano, esse emote do raio é brabo viu mano, tem que tomar cuidado com esse emote do raio aí gente Você já conseguiu, você vai ter o emote do raio, é muito perigoso Olha aí já, ele tá usando o emote ali mano, ele tá usando o emote, o emotezinho do LONZE né, tá vendo ó Ele gostou mano, já fiz amizade aqui mano, fiz amizade aqui no Stable Guys aqui Caraca, eles colocam a banana mano, não pegou a banana, ele escorregou, já era mano E aqui é o torneio viu gente, o torneio que... Olha ó, tá vendo ó, como eu tô dizendo ó Ele gostou desse emote, ele é legalzinho, já fiz amizade É, como eu ia dizer né, é o torneio do... O torneio mano, tem um torneio né, torneio de 20 gemas, pois é Pra pegar os prêmios, tem que chegar até 7 e uns quebrados de pontos Né, de medalha pra poder resgatar os prêmios principais Eita, eu vou cair, eu vou cair, eita, eu vou cair Puxa vida, não, passei Passei mano, que sorte Consegui passar ainda mano, que sorte grande viu Que sorte grande E é só BD lendário mano, é só o BDL direto aí ó É mano, tem hora que dá sorte né mano Tem hora que dá sorte, será que eu vou conseguir ganhar hein mano Será que eu vou conseguir ganhar nesse BD lendário mano É, deixa o like viu gente, eu esqueci de pedir, deixa o like aí E vamos lá Olha o gibinho ali ó O bom é que não tem assim, Zé Soquinho né Eu reparei aqui que não tem gente usando, ou caindo numa sala boa mano Que não tem Zé Soquinho A galera não tá usando muito emote 5 emote que eu fiz amizade aqui com o carinha aqui ó Vê gente top, vê gente boa né, porque tem gente que é mama Usa emote de ser 24 horas É ruim quando cai sala assim ó Aí o cara usou a maleta ali no outro ali do coitado Coitado caiu sozinho ali na Bom, tá tranquilo Até o momento tá tranquilo, será que eu vou conseguir vencer mano Será que eu vou conseguir ganhar Será mano, será Essa burrinha do Spring é muito massa Boa, passando Olha, ele tá direto mano Um ruim que eu tô só com esse emote aqui mano Eu acho que ele também tá aqui só com esse emote Emotezinho do L Você perdeu haha Eu tô com os outros ali, eu tô com o invisível né Acho que eu vou tirar do soco velho Na minha opinião você tem que colocar mais espaço velho Vai colocar mais emote Assim no mínimo 6 velho No mínimo 6 Nossa, eu não morri aqui velho Não morri, não morro mais não Morro mais não Não morri ali Já vai a sério, já vai a sério Eita Agora deu ruim Agora deu ruim Agora deu ruim velho Perdi mano Quem será que ganhou Quem será que ganhou Eita Foi o cara que eu fiz amizade Né, ele É ele pô LKZBD mano Parabéns mano Se você Vê esse vídeo aí ó Comenta um salve aí mano Comenta um salve aí Fiz amizade com ele GG mano Mas pelo menos Cheguei na final né De medalhas ali ó Medalhas 140 medalhas E chegar até uns 7 mil né Mano Pra poder completar todas as missões GG gente Deixa super likezão Se inscreve aí no canal E ativa o sininho Eu sou o Rafael Oliveira E valeu pela atenção Fui